Salve, salve galera, aqui o Lernara e hoje meus amigos vamos lá liberar a nova M3, galera, sim, nova BMW M3 que chegou nessa temporada aí. Então vamos lá, vamos fazer os desafios pra ver como é que a gente vai conseguir tá liberando ela de um jeito mais fácil. Lembrando que a M3 2021, né, que é essa belezinha aqui, não vejo a hora de botar a mão nesse carro, meus amigos, né, ela é 20 pontos e pra tá liberando a MGGT é 40, né, mas a MGGT já tem no jogo, tá, então só se você quiser se não tiver ela ainda, beleza? O barato principal aqui é a BMW M3 2021, né, porque isso aqui tava precisando no jogo. Primeiro desafio que a gente vai fazer aqui tá aí a prova super eficiente com carros super modernos. Vamos lá, galera, primeira corrida, vambora. Eu deixei esse Ford GT na 4x4, tá, pra facilitar mais pra vocês andarem, eu deixei ele com tempo de ultimarcha também, tá, pra ficar mais fácil de pilotar o carro e vocês ganharem fácil a corrida aí. Lembrando aqui, esse carro tá, galera, ele tá com um pneu de rally, mano, eu deixei ele no pneu de rally pra conseguir colocar mais no motor, né, ele tá, pra facilitar mais pra vocês não ficarem muito atrás aqui, né. Esses NPCs que eles andam forte na pista, né, então se você passar no barro aí não precisa ter medo, tá, pode sentar o pé, mano. Tire um pouco o pé nas curvas, sabe como esse carro tá com pneu de rally, mano, ele não tá com a força gelateral dele muito alta, tá, então ele tem que sair um pouco na curva. Não precisa tirar o pé inteiro, tá, deixa a minha bomba aí te dar acesso. Ah, agora graças a Deus vai, mano, primeira corrida, os caras ficaram pra trás, velho, eles perderam a primeira corrida. Estou estourado o meu forte GT já, velho, vem aí. Ainda foi feio, hein. Vamos lá, última corrida. Vamos lá, última corrida. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Ah, legal, ainda bem que eu sou da tua equipe, né. Vou bater, também vou bater. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, cabemos. Olha, o código de compartilhamento da tunagem, galera, é esse daqui, ó. 692-246923. E os próximos desafios que a gente vai fazer agora são os radares, tá? Então eu já deixei aqui, a gente precisa fazer com o Nissan 240SX, beleza? Já deixei um tunigue pronto, a gente vai fazer primeiro, depois eu passo o tunigue pra vocês. Peguem bastante embalo, tá? Porque esse carro demora pra atingir velocidade alta. Eu botei o motor do Skyline do Brian, ele tá com o RB26, mas como é a categoria C, ele demora pra embalar, tá? Então, peguem bastante distância, hein? A gente tem que passar 257 no radar aqui. 258, na verdade. Vai, 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 sobe, 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 sobe. Nossa, 260 vai passar esticado, hein? Aí, ó, conseguimos o primeiro desafio. O segundo agora é Kali principal. Nós temos que passar 241 km por hora. Vem um daqui, ó, que aqui é descida, tá? Então o carro vai embalar mais rápido. Vamos lá, então, vambora. Vamos lá, Nissanzinho, acelera aqui, ó. Mais um radar destruído. Agora vamos para o último radar do estádio. Ó, aqui a gente tem que passar 209, mesmo esquema. Vem um daqui, ó, que aqui é descida, tá? Que vai embalar o carro mais rápido. Beleza, vambora. Voltem pelo mato aqui, ó, mano. O carro já está embalado, tá? Não precisa passar pela pista ali, não. Fazer aquela curva. Aí, ó, caralho. Terminamos os radars. E a tonagem é essa daqui e o código de compartilhamento dela, galera. É, vamos ver, vai, vai, vai. Forza 160431627. Bom, e essas outras corridas aqui você pode estar jogando com os carros modo estoque aí também, tá? Não precisa estar tunando os carros, tá, mano? Dá para ganhar de boa aí. Até a dificuldade fica maior, fica mais legal para ganhar essas corridas aqui, tá? Ou se você quiser tunar aqui, também dá para fazer um tuning bem meia bomba aí que dá para ganhar fácil. Também temos três eventos leves, né? É só passear, tá? No mapa não tem segredo. É só passear aqui, né? E se quiser os pontos do eliminador aqui, tá? É só você dar uma camperada aí que 30º lugar é bem fácil de estar atirando. Também tem os pontos extras aqui, né? Para você testar o novo M2 aqui, né? Tem a nova BM lá, a AC8, tá? Tem a Rivian, né? Então testem aí que vocês vão ganhar uns pontinhos extras aí também, beleza? Bom, e está liberada a nave aí, ó. Lembrando que eu vou trazer um vídeo mostrando como é que ela está, tá? Vou fazer o carro na íntegra aí, fazer um tuning para vocês. Também vou dar um rolezão com ela para a gente ver como é que o carro está, se ele está filé ou não, beleza? Lembrando, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí, segue o canal e ativa o sininho. Tamo junto, galera. Um grande abraço do Killer e até mais. Valeu!